Onde fica o teu santo nome, se é meu lugar Sini, rari, rari, sini, sini, rari Rari, rari, sini, sini, rari Onde, 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 onde Onde fica o teu santo nome, se é meu lugar Como é bom receber a tua moção Fico tão maravilhoso, tanto o coração Levanta o pós, grito de alegria Sini, rari, rari, sini, sini, rari Rari, 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 sini, sini, rari Onde, 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 onde Onde fica o teu santo nome, se é meu lugar Sini, rari, rari, sini, sini, rari Rari, 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 sini, sini, rari Onde, 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 onde E é na língua do espírito que eu vou cantar Onde, 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 onde Onde, 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 onde